Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo uma expediarte desenhando o Majin Buu, só que agora a versão gordinho. Esse aqui não é um remake de nenhuma arte em específico, mas com certeza o Majin Buu gordinho era um dos personagens que eu mais desenhava quando eu era pequeno. Eu lembro muito bem que era um dos primeiros personagens que eu conseguia desenhar de cabeça quando eu era menor, porque ele é razoavelmente simples, ele é todo redondinho, não tem nariz e muitas coisas que deixaria o desenho mais difícil. Eu acho que, por exemplo, desenhar o céu, o céu perfeito, né, quando você é criança, é um baita de um desafio. Mas o Majin Buu, ele era mais fácil, ele era todo redondinho, eu gostava muito de fazer. E aí vocês estão acompanhando a parte do esboço, que eu queria fazer uma pose um pouco mais dinâmica, algo com um pouco mais de ação. Ainda assim, não é lá, né, aquelas coisas, não é uma cena muito exata, mas eu queria tentar trazer um pouquinho mais desse dinamismo pra cena e fazer o personagem de corpo inteiro, que é uma coisa que faltou aqui, né, nessas artes de Dragon Ball que a gente já fez. Tanto o Goku quanto o Vegeta estavam ali, mais ou menos, da cintura pra cima. Nesse aí eu queria fazer uma cena um pouquinho mais complexa, com fundo e mais ação. Eu gostava muito do Majin Buu porque ele tinha aquela ideia de ter várias entidades, né, que, além dele conseguir absorver as pessoas, né, o fato do Buu gordinho existir é porque ele tinha absorvido também. Se eu não me engano, era um senhor Kaiô, que era mais redondinho, ele trouxe as características dele. E eu acho muito legal ver isso que acontece em Dragon Ball, né, eles fazem essa divisão das pessoas em lado bom e lado mal, e aí dá pra separar isso, que nem foi com o Piccolo, né, ou, quer dizer, não exatamente com o Piccolo, mas o Piccolo foi o resultado disso. Eu acho muito maneiro toda essa coisa. Aí parece que Dragon Ball Super vai sair dublado agora dia 5 de agosto, pelo que eu entendi. Já saiu a abertura, né, dublada da série e parece que tá rolando uma polêmica aí que tem gente que não gostou do resultado da música em português. Eu ouvi, eu achei legal, eu ouvi a japonesa também pra comparar, eu gostei até, eu não sei o que o pessoal tava esperando, né, por exemplo, com certeza era um pouquinho mais. Eu ainda fico muito surpreso com tudo que dá pra fazer com arte digital, porque quando você tem o processo mais ou menos na cabeça, o resultado vira quase uma garantia, porque você tem ali uma série de passos pra você ir seguindo pra chegar no resultado que você precisa. E eu tô muito feliz de avisar pra vocês que o curso saiu de verdade, eu fiz uma live aí, acho que dois dias atrás, eu fiz uma live comemorando, né, falando pra vocês que tá tudo no ar agora, que já dá pra comprar, que tá tudo funcionando. A gente já tem quase 300 alunos, 300 pessoas que já compraram o curso, que estão gostando. Eu tô recebendo um feedback muito positivo, isso que eu tô muito feliz, porque eu fiz esse negócio e fiquei nervoso, porque eu tava assim, né, e agora? Eu quero saber a reação das pessoas. Eu já fiz o meu melhor aqui pra trazer um produto legal, que tenha um preço acessível e que dê pra mostrar pra vocês exatamente como que eu faço tudo isso, todas as partes das ferramentas, especialmente se você é um iniciante e nunca abriu o Photoshop, esse é o curso feito exatamente pra introduzir você nesse mundo, e é o curso, né, o curso chama Introdução à Pintura Digital, e ele começa ali com a parte de ferramentas do Photoshop. Na verdade, o conteúdo todo são as 9 horas em vídeo pra você aprender tudo isso. Tem Fundamentos de Luz e Sombra também, que eu acho, assim, que a parte mais legal do curso é essa, é você começar a entender como que funciona essa parte de iluminação, porque sem isso, pintura digital não funciona nem querendo, né? E também tem as partes do final, onde eu apresento os meus métodos de pintura, que é essa ordem, essa sequência de coisas pra você fazer, e eu mostro não só a sequência do que tem que ser feito, isso você pode basicamente assumir pelo vídeo, mas eu mostro como que eu faço cada um desses processos em detalhes, e isso que é o legal do curso, é poder não só ver a arte acelerada, mas ver como que eu faço cada pedacinho, o que eu tô pensando em cada decisão do desenho, que é isso que faz a diferença. Na realidade, né, todo desenho é isso, é uma série, é uma linha, é uma sequência de decisões criativas, e decisões artísticas que você tá fazendo pra tentar chegar em algum lugar, em algum resultado. E eu espero que, podendo mostrar isso pra vocês, isso tenha um impacto muito legal na sua arte. Daqui a pouco a gente vai ter pessoas que estão concluindo o curso, e eu vou poder fazer um comparativo aí de como que elas estavam antes, como que elas ficaram depois. Por enquanto, eu tenho aí só, é um feedback muito positivo de gente que tá gostando bastante. Então, se você quiser aproveitar pra comprar o meu curso de introdução à pintura digital, aproveita pra comprar esse mês, porque é o mês do lançamento, e tem o cupom de desconto brutal ainda em vigor, né, ele dura somente até o dia 31 de agosto, e é 40% de desconto no curso. E você pode ir nisso, clicando aqui em cima, vendo essa anotação aqui, ou você pode ir no link da descrição. Lá você consegue ver o curso inteiro, de verdade, todas as aulas, ver se é isso que você tá buscando mesmo, tem um monte de aula gratuita pra você assistir, e ver a qualidade do curso. E aí você, se aprovar, pode ir lá fazer a compra e se tornar mais um aluno aqui do canal do Palavra Nerd, que tá finalmente lançando o curso, que era um objetivo aí já de um tempo atrás. E eu tô muito feliz de fazer isso. O legal do curso também é que tem uma área de perguntas e respostas. Se tem uma aula que você não entendeu muito bem como que faz alguma coisa, alguma configuração tá diferente no seu Photoshop, eu tô tentando dar um suporte pro pessoal lá, mandando print da minha tela, respondendo, colocando alguma forma, pra tentar fazer com que você consiga aproveitar ao máximo esse tipo de coisa. A ideia realmente é dar pra você a possibilidade de começar com o pé direito a fazer arte digital, porque a quantidade de tempo que eu passei procurando tutorial e não achava em um lugar e tinha que ir em outro e tudo tava meio confuso, foi muito grande. Foram basicamente anos da minha vida que eu fiquei brigando com o Photoshop ao invés de fazer aquilo que é o legal, que é aprender a desenhar e fazer arte de verdade. E era só aquela treta com o programa. Então, essa é a ideia do curso, é que você consiga passar por isso sem ter muitos problemas, já dominar a ferramenta e poder fazer o que importa, que interessa, que é estudar arte de verdade, os princípios da iluminação, os fundamentos da arte, anatomia, tudo isso que eu também tento trazer aqui pra vocês no canal. Nesse desenho, a coisa que eu tentei fazer assim, muito forte mesmo, era a ideia de luz rebatida. Esse é um conceito que eu apresento no curso, lógico, mas eu queria fazer a luz rebatida do chão no Majin Buu, porque não é todo dia que você tem um personagem que voa, né? Então, quando ele tá flutuando ali no chão, e esse cenário de Dragon Ball, né, esse chão desértico, normalmente tem aquela aparência esbranquiçada, meio amarela, e eu queria que esse chão tivesse uma influência. Eu tô tentando fazer cada vez mais essas iluminações mais contrastantes, mais fortes, e eu tô começando a ficar enjoado. Então, daqui a pouco eu vou ver se eu consigo fazer umas artes também, com luzes mais sutis, uma iluminação mais tranquila. Por enquanto, eu tô gostando de fazer desenhos aí com essa iluminação bem estourada, bem dramática, bem diferente. Eu gosto disso, mas eu acho que daqui a pouco eu vou começar a ficar enjoado disso, e eu vou tentar fazer algumas coisas diferentes. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal de arte, gente, é que você vai passando por etapas. Tem hora que você adora fazer um tipo de coisa, tem hora que você odeia fazer a mesma coisa, e tudo isso vai mudando na sua cabeça. Aí vocês estão vendo que eu tô usando a ferramenta Liquify pra dar uma ajeitada no desenho com ele invertido. E como isso é importante, pessoal, eu sentia que tinha alguma coisa errada no formato da cabeça do Boo, no desenho, no ângulo original que ele tava, mas eu não conseguia identificar o que que era. Mas eu sabia que tava ali alguma coisa estranha. Então eu fui ali no imagem e dei um flip horizontal no canvas, e eu consegui ver exatamente o que que tava errado ali. Quando você troca o lado da imagem, você desvicia o seu olhar, né? Você tem a chance de ver aquilo de um outro jeito. E foi muito bom. Um olho tava muito maior do que o outro, o formato da cabeça não tava certo, tinha muita coisa ali. A mão também dava pra receber um ajuste. Então eu consegui reparar em tudo isso, graças a esse truquezinho, né? Que você inverter a imagem. Eu vi que também dava pra fazer isso, e muitas vezes você faz isso no papel também. Você pode virar a folha contra você, e colocar ela contra uma fonte de luz. Talvez, eu não sei se você vai ter uma mesa de luz, mas se você colocar de frente com o monitor ou com a janela, você vai conseguir ver o seu desenho invertido, e aí você vai ver tudo de errado o que tá acontecendo nele. Isso é muito legal pra você tentar fazer uma arte que ela funciona dos dois lados, em todos os lados possíveis de ser interpretada. E isso é muito maneiro, porque garante que você tá fazendo algo ali que tem consistência mesmo, que você não tá com o olhar viciado. Porque o que você não consegue ver no seu desenho, alguma outra pessoa vai conseguir. E pra ela vai estar estranho, e ela provavelmente também não vai dizer, não vai conseguir dizer pra você o que que é. E no final de contas, você vai ter aquele feedback meio esquisito, né? Tipo, eu não sei o que tá errado, mas tá esquisito. Então, é legal você se treinar a conseguir analisar a sua própria arte pra você tentar encontrar ali o que você pode melhorar. E esse é o nosso Majin Buu Gordinho. Eu adoro o barulho. Eu adoro esse barulhinho que ele fazia. Eu espero que vocês tenham curtido essa arte aqui no canal, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você fazer download do desenho. Na verdade, é só o link da minha página do ArtStation. E lá é onde eu coloco as minhas artes. Então, se você não conhece as minhas outras artes, ou você quer ver alguma delas lá, eu vou deixar lá pra você. Você pode fazer o download da imagem, usar no seu wallpaper, no seu celular, aonde você quiser. Eu quero trazer mais desenhos, mais personagens de Dragon Ball. Deixa aqui no comentário pra mim qual o próximo personagem de Dragon Ball que você quer que eu faça aqui no canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho